Fala galera beleza quem tá falando aqui é o King mano e hoje trago aqui pra vocês mais um vídeo Como vocês puderam aí ver pelo título do vídeo como eu consegui a dança e tá poxa já apertei o pronto a dança bangra Essa dança aqui que é a nova dança exclusiva pessoal do celular One Plus mano e hoje vou ensinar como eu consegui ela apenas de graça mano Foi totalmente de graça mas antes mano antes de começar antes de você curtir esse de curtir o vídeo Não esquece de me apoiar na loja com meu code King ó assim ó com dois e ó King você pode escrever assim ó com K maiúsculo ó King Assim também ó assim que você consegue apenas me apoiar na loja beleza ó do jogo tcharam Então vamos lá pro vídeo e a dança foi muito simples e muito rápido esse vídeo vai ser muito rápido como conseguir a dança Simplesmente pessoal a dança ó eu tô gravando esse vídeo eu posso postar esse vídeo hoje à noite Eu tô gravando esse vídeo agora é 10 hoje é dia hoje é sexta-feira é 10 de julho às 11h46 da noite pessoal E eu resgatei a dança hoje 10 e 32 da manhã beleza E foi simplesmente que eu fiz como a dança foi ontem pro ar e a Fortnite lançou ontem Simplesmente eu fui lá no Facebook como eu não conheço ninguém que tem esse aparelho One Plus E eu simplesmente eu pesquisei lá no Facebook lá nos grupos One Plus One Plus Eu achei aqui o grupo One Plus Brasil e eu coloquei assim Olá boa noite preciso de uma ajuda de quem tem um smartphone One Plus 3, 3T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro, 8, 8 Pro Hoje o Fortnite acabou de lançar uma parceria com a One Plus que oferece uma dança É preciso desses aparelhos eles pedem apenas dois requisitos que é o e-mail e o PCBA do celular É apenas uma coisa que eu não tenho condição de conseguir Que é um celular pessoal esse One Plus eu tenho um Galaxy A50 Então eu não tenho um celular eu não conheço ninguém que tem um celular o aparelho One Plus beleza E enquanto isso que eu publiquei essa publicação foi lá no grupo beleza pessoal foi lá no grupo Eu fui chamando pessoas lá no privado foi lá no privado das pessoas e falei bem assim Eu falei assim olá que já era a noite olá boa noite vocês tem o você tem você possui o aparelho One Plus Você pode me ajudar o pessoal falava que sim eu falei assim então hoje lá o jogo que eu jogo Fortnite lançou uma parceria E o pessoal foi lá me bloqueava mano é sério quando você tentar fazer isso você não vai conseguir de primeira pessoal Eu não consegui de primeira você vai levar muito tapa na cara mas muito tapa na cara você vai mano no começo Você mano você vai ficar bravo mano porque tanto tapa na cara beleza Então mas lembrando você vai tomar muito tapa na cara E quando isso que eu tava o post que eu fiz tava lá publicado eu fui lá pedindo pras pessoas se elas tinham aparelho One Plus E simplesmente eu falei assim ah mano hoje a noite eu não vou conseguir mesmo não eu vou dormir Aí eu dormi hoje quando acordei era 10 e 10 e que eu acordei 10 e 20 eu vi a mensagem lá do cara lá 10 e 13 E eu vou ler aqui a mensagem vai tá aparecendo aí vai tá aparecendo aí pra vocês mas vai estar com Vai estar com alguns É borrados porque é o nome o número que ele tá então eu não vou falar aqui pra vocês Então simplesmente lá no mensagem ele falou assim ele falou assim é mano conseguiu a dança do Fortnite Eu falei assim ainda não eu falei assim você tem um aparelho One Plus Aí ele falou assim chama no ele falou bem assim chama no zap e eu te passo o código Eu falei assim não tô conseguindo adicionar porque o número lá dele era ele acabou me passando o número errado Eu falei assim não é BR aí tá eu passei meu número Aí quando eu passei meu número ele mandou o sinalzinho da paz e amor Eu falei assim opa aí eu falei assim tá é mano vê se é pra dar né Aí que ele falou vê se foda certo Mano olha aqui Mano vê se foda certo Eu comecei a dar risada Aí ele fala assim eu falei assim ok vou tentar eu copie ali o código O código ali do que da dança E eu falei assim mano deu certo nossa muito obrigado moço Aí ele falou assim tamo junto deu certo Deu certo tamo junto que Deus te abençoe Ah ele falou assim qualquer coisa só dá um grito Aí eu falei assim beleza Mano aí já comecei a dar risada também Aí quando eu coloquei lá já vai tá aqui aparecendo as prints aqui ó Resgate um código bangra bug Celebrate you together Tipo assim uma celebridade pra sempre Aí eu cliquei ativar sucesso apareceu Então mano deu certo Pessoal ainda tem mais três pessoas que eu tô conversando Que pode me dar um código Que uma eu vou tentar dar pra um amigo meu beleza E o outro código Pessoal olha quando a partir do momento do vídeo que foi publicado Vê se aqui nos comentários No comentário fixado ou na descrição do vídeo Se tem um lugar de sorteio Porque se eu conseguir mais um código pessoal Eu irei fazer um sorteio lá no meu instagram Arroba kingspacer com dois e Então mano é só você ir lá no meu instagram E eu vou passar lá os requisitos pra você ganhar essa dança aqui ó Então é isso mano Esse é o vídeo eu não vou mostrar lá em jogo pra não demorar muito Mas essa é a dança Então acho que eu não sei se eu fui a primeira Eu não sou a primeira pessoa do Brasil que eu vi o Vultuner pegando Acho que eu fui a décima ou a vigésima Eu não sei Porque tem gente no Brasil tem Acho que já pegou entendeu E eu peguei hoje de manhã em menos de 24 horas Da dança ser lançada Então é isso mano Não esquece de me apoiar na loja com o meu code aqui ó King Que você vai estar ajudando demais esse canal E que qualquer compra Pacotes Skin Eu vou estar ganhando uma quantia Uma quantia que vai estar ajudando A patrocinar esse canal Beleza? Igual em breve eu vou comprar Mano Compre esse pacote aqui Que tá muito foda mesmo Beleza? Eu sei que meu conteúdo não é De... Assim Mas eu tô fazendo esse conteúdo aqui Porque é um conteúdo que tá dando bastante visualização pro meu canal Se inscreve aqui no canal Deixa o seu like Tem vídeo quase toda semana Por conta que eu trago uns highlights meu E é isso mano Eu já estou indo Falou aí pra vocês E aí 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 E aí